Fala é futebol, solta é futebol! Boa noite! Jogo difícil aqui no Anos Park. Eu queria saber o quanto impactou a saída do gancho, o que você tinha pensado para jogar com o futebol dentro? O impacto é o que eu tinha pensado. O impacto é que você perde um jogador mais criativo do time, e o cara que tem mais proximidade com o jogo que eu proponho, tanto pela qualidade que ele tem e por ter trabalhado juntos. E nesse momento estava sendo o nosso jogador mais decisivo. Mas a minha proposta de jogar não mudou absolutamente nada. E os jogadores que entraram, entraram e foram bem. E foi um coletivo muito forte. O time hoje conseguiu fazer um grande jogo, na minha opinião. E é isso. O que você fala sobre as entradas do Fred e do Caio Paulista, que acabaram gerando um bom empate para o Fluminense? Os dois entraram muito bem. O Nonato também tinha entrado bem no jogo. Todo mundo que entrou, entrou bem. O Fluminense tem um time, um elenco muito equilibrado, que eu gosto muito. Já falei outras vezes que, além de gostar, tem muitos jogadores aqui do Fluminense que já tentei levar para clubes nos quais eu trabalhei no passado. Então, eles entraram bem. Como entraram, as mudanças também na quarta-feira surtiram efeito. Mas, repito, não ganhou porque entraram os jogadores só. Ganhou porque foi um espírito de coletividade muito acentuado, que fez com que a gente fizesse uma grande partida. Diniz, esse foi o primeiro ponto conquistado pelo Fluminense aqui no Allianz Parque, né? Um lugar muito difícil de se jogar e você conquistou esse empate. Quanto você acha que, nesses sete dias de trabalho agora, o time já conseguiu entender e colocar em campo as suas ideias? Eu tenho menos preocupação com as minhas ideias do que vocês pensam, porque vocês falam muito da parte tática. O que eu quero que eles entendam o quanto antes, e vai ser sempre o principal, desde o primeiro dia que eu cheguei, se eu ficar aqui cinco, seis anos, vai ser ter o espírito de competitividade que eles tiveram. Então, isso eles absorveram quase de maneira imediata. E é isso que faz um time prevalecer sobre o outro, equilibrar as forças, como o caso foi hoje, e ter mais chance de ganhar jogos e ganhar campeonatos. Então, nesse sentido, acho que foi um resgate daquele Fluminense que fez a final contra o Flamengo e ganhou de maneira brilhante o Campeonato Estadual. E também queria saber só se você já tem alguma informação sobre a situação do Ganso, o que aconteceu com ele, e se também com o Natan foi só cansaço mesmo? O Natan é cansaço e o Ganso com desconforto, mas nada grave. Tanto é que ele ficou um pouco no campo ainda, ele bateu um escanteio. Então, alguma coisa aconteceu, mas nada para a gente ficar muito preocupado. Desculpa, eu estava lá em cima, não sei se você já respondeu sobre isso. Mas, na sua última passagem, em 2019, você ficou muito tempo na zona de rebaixamento. E isso, você já falou sobre isso, a pressão foi aumentando. Isso foi aumentando, aumentando, até o momento em que um jogo poderia empatar, em que você tinha que sair para vencer, enfim, isso foi se complicando psicologicamente no time. O quanto que isso influencia hoje na forma como você vê um jogo como esse, por exemplo, que o empate garante o Fluminense fora do Z4 e te dá mais tranquilidade para trabalhar? Dá tranquilidade para trabalhar, mas assim, se a gente quer... Vocês gostam de citar muito o treinador europeu, vem lá entrevista do Guardiola, vou responder mais ou menos o mesmo tom. A gente tem que estar preocupado com aquilo que você trabalha, aquilo que você propõe no jogo, se a gente tivesse perdido o jogo. É claro que é muito melhor empatar, nós poderíamos ter ganho o jogo também. Tivemos chance para ganhar, o Palmeiras teve chance para ganhar. Então, a análise tem que fazer e a gente tem que parar de achar que conflita rendimento com o resultado. Parece que a equipe que tem pouco rendimento vai aumentar a chance de ganhar. E naquela época do Fluminense, na minha opinião, se mantém o time, se mantém... Imagina se mantém aquele time jogando como tem o Palmeiras um ano e meio, dois anos. Você lembra daquele time? Marcos Paulo, JP, Caírique, jogadores que ninguém conhecia como eles estão hoje. Então, assim, a gente quer copiar o modelo europeu e a primeira pergunta, assim, da preocupação, se tivesse perdido o jogo, ia trabalhar, fazer o melhor possível para ganhar o próximo. É isso que ia fazer. Agora, obviamente, que empatar e ganhar é muito melhor do que você perder o jogo. E o time não merecia perder. A gente vai fazer de tudo para ganhar todos os jogos. Nós não viemos aqui para empatar o jogo. Nós viemos aqui para vencer a partida e terminar o empate. Poderíamos ter perdido e poderíamos ter vencido. Diniz, até pelo tempo de trabalho do Abel, o Palmeiras é um time que tem todos os seus mecanismos ofensivos e defensivos muito bem organizados, muito bem planejados. Eu queria que você explicasse um pouco o que você planejou para o Fluminense, especialmente com a bola, para tentar bagunçar o Palmeiras, para tentar deixar o Palmeiras desconfortável, especialmente na marcação, já que é um time que costuma ter tudo muito na mão durante o jogo. Eu acho que, nesse sentido, eu não fiz nada muito especial para o Palmeiras. A gente avaliou muito o que eles estavam fazendo. É um time que mais passa o jogo na televisão. Tinha jogado uma vez contra, a gente analisou bastante. Sabia dos pontos fortes que eles tinham e de uma ou outra deficiência que poderia ter. Mas eu não fiz nada especial. O time jogou de uma maneira melhor aqui na quarta-feira, porque teve mais de dois dias de treino. A gente se preparou, focou muito no jogo e conseguiu criar algumas oportunidades. Mas não foi um jogo que eu fiz alguma coisa específica para o Palmeiras. Aliás, é um time que merece todos os créditos por aquilo que eles têm feito nessas últimas duas temporadas. É um time que tem um excelente trabalho técnico. Tem grandes jogadores, tem poder financeiro, tem estrutura. E os resultados obtidos até aqui não foram por casualidade. Foi por causa de trabalho e mérito de muita gente. Mais uma pergunta. Só mais uma? Só mais uma. Então acho que eu vou sair da bola para saber se você gostaria de se manifestar um pouco sobre aquela confusão que teve ali na beira do gramado, que acabou o auxiliar do Palmeiras sendo expulso, depois você tomou um amarelo, o Abel também tomou um amarelo, o Eduardo também tomou um amarelo. Foi uma série de confusões ali que até coincidiram com o momento do gol, que deixou o Pio Ebranço do lado de fora tenso. Veja se você gostaria de se manifestar, falar alguma coisa sobre aquilo que aconteceu. Não, não fica lá dentro do campo. As pessoas fazem o que elas acham que tem que fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer. Não me arrependo absolutamente nada do que eu fiz no campo. Assim, foi uma coisa que eu acho que tem que ficar dentro do campo. Dentro do campo e cada um se manifestar do jeito que quiser. Procuro falar do que aconteceu na partida tecnicamente. Não tem nada que eu gostaria de falar a respeito disso. Cano, boa noite. Boa noite. Como você avalia o desempenho do Fluminense? Hoje é um jogo difícil contra um adversário forte. Vocês conseguiram um empate. Como você avalia o desempenho do Fluminense? Eu acho que é muito bom. O time trabalhou muito bem em todas as linhas para fazer o nosso melhor jogo. A gente teve a chance de poder fazer mais gols, mas não aconteceu. E trabalhamos muito bem. Sabemos que Palmeiras é um time muito bom. Jogadores top. Então, acho que o trabalho foi muito bom. Deixamos tudo dentro do campo. Agora, vamos descansar e continuar. Como é que está sendo para você, taticamente, falando da chegada de Diniz? O que você percebe que está recebendo de orientações diferentes em comparação até com outros trabalhos? Em comparação com o que você vinha jogando junto à Belta? Diniz, ele quer que quando o time perde a bola na metade do campo ou na frente, passar a bola imediatamente todo mundo para replegar e ficar o time junto, isso é a garantia do nosso trabalho. Depois, jogar, jogar um dos toques, ficar perto do companheiro para ter mobilidade, para poder fazer facão, para poder ter também chance de gol. E esse é o trabalho que ele me pede a mim. Então, estou muito bem. Estou muito convencido do que ele acha dentro do time. O trabalho dele também é muito bom. E todo mundo está acreditando muito nisso. Então, espero continuar da mesma maneira. Em determinado momento, até nessa linha do Dr. Rafael, em determinado momento do primeiro tempo, você é o terceiro jogador com mais passes dentro do jogo. O que não é muito normal, né? O quanto que isso tem afetado? Você falou que está sempre muito próximo do companheiro. Então, isso para o centroavante às vezes exige um pouco mais fisicamente. O quanto que você acha que isso afeta no seu desempenho, mais do meio para o final do jogo? Ou até mesmo no início do jogo, de você estar mais longe da área que é onde você acaba tendo a melhor voação? O que o Fernando fala é ficar todo mundo perto da bola. Não podemos ficar muito longe porque não é o trabalho que ele quer. Mas quando o time está todo mundo atrás, eu tenho que ficar atrás também, para poder jogar, para poder ficar próximo ao meu companheiro. Mas é um trabalho diferente que ele faz e todo mundo está convencido que esse trabalho vai dar certo. Não todo mundo faz o que o Fernando está fazendo. Mas eu acredito muito nesse trabalho. E não muda nada. Meu trabalho sempre é ajudar o time, o principal. E depois o time é muito vertical também. Temos jogadores muito rápidos na frente. E aí achamos também um contragolpe rápido para poder finalizar a jogada. Cando, você até falou agora que não é todo mundo que faz o que o Fernando faz. Eu queria saber como é que foi essa chegada dele para o grupo? Como é que o grupo recebeu? O que ele faz de tão diferente? O que são essas coisas que ele faz? A gente vê que muitas vezes até alguns jogadores que estavam embaixo, como o Nathan, já subiram o rendimento. A gente vê que ele tem essa característica de recuperar jogadores. O que é de tão diferente que o Fernando faz? Eu acho que é acreditar no trabalho, no dia a dia. Ele está convencendo a todo mundo. Os jogadores estão muito bem. Agora ele mudou o pensamento de muitos jogadores. E é um time que está muito perto, muito junto. Dentro do campo, fora do campo e trabalhando dia a dia. E o Fernando está fazendo muito bem esse trabalho para todo mundo. porque todo mundo faz parte do Fluxo. E qualquer jogador pode fazer diferença dentro do campo quando ele toca jogar. Fernando, agora uma pergunta fora do jogo. A gente viu que você chegou ali com uma caixa de som, já ouviram um pagode. Eu quero saber, eles já te converteram, os jogadores? Você já adotou o estilo musical aqui no Brasil? Me adotaram para colocar música. Eu gosto muito do pagode. Muitos não gostam do pagode. Eu gosto. E quem não gosta coloca o audífono e... E já era. Assim que eu gosto muito. Aí coloco a música dentro do Omnibus. E gosto muito do pagode. É o DJ da galera. É o DJ da galera. É, exato. Obrigado aí. Comi. Seuückt do Brasil! Comi. Me donneram até o próximo! Brincel. Comi. Comi.